Oi, meninas e meninos, porque tem meninos que fazem laços também, tá? No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho aqui, que é uma versão do outro que eu tinha feito com pontinho, acho que vocês lembram. Então, eu resolvi trazer essa versão aqui, espero que vocês gostem. Ó, e eu apliquei aqui nesse miolinho aqui, né? E ele é da Carla Cristina, tá? Da Infinito A. Quem quiser dar uma conferida, ela tem vários materiais legais pra fazer os laços, moldes, finalizadores. Então, ela tem várias coisas bacanas, tá? Cabides, pra fazer porta-laços, muitas coisas. Então, dá uma olhadinha no Instagram dela ou no Facebook dela, infinitoa.a, e vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar de dois pedaços de fita de 25 centímetros. E dois pedaços de fita, número nove, tá? De 14 centímetros. E dois pedaços de fita de 12 centímetros e meio. Número nove. Aí, vocês vão precisar de cola quente, linha e agulha, é o meu olho da sua preferência, tá? A gente vai aplicar também. Então, pra começar, a gente vai começar assim, ó. Colocando uma fita em cima da outra, mas deixando aqui... Mas deixando aqui, ó, mais ou menos... Um ponto três, tá? Um centímetro e três milímetros por aí. Se quiser um centímetro e meio, eu acho que vai ficar muito aberto. Então, um pouco mais de um centímetro. Aí, deixa tudo igual, tá? Eu vou marcar aqui o meio. Se você quiser usar só duas pontas, também pode. Vou usar dois pedaços pra ponta. Tô usando quatro aqui, mas se você quiser usar só dois pedaços, também pode. Tá? Ó, marquei o meio. Eu vou trazer aqui pro meio. Aqui tá a marcação, vou passar um pouquinho dessa marcação. Aí, eu viro aqui e vou também... Colocar aqui por cima. Tá? E aqui eu ajusto tudo direitinho. Pronto. Vai ficar assim, ó. Aqui, meninas, você tem a opção de colar. Se você quiser, você pode passar uma colinha aqui e colar. Pode ser com a pega mil pra não ficar muito grossa. Mas eu não vou colar. Eu vou segurar tudo aqui, ó. Pega tudo assim, tá? E aqui, ó, vou pegar esse meio e vou puxar um pouquinho pra cima. Um centímetro e meio por aí, daqui pra cá. E deixa tudo retinho, tá? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar isso aqui, um bico de pato, e vou colocar aqui. E ele vai ficar assim. Pra cá... Ó. Eu vou colocar... Uma ponta em cima da outra, mas eu não vou colocar junto assim. Vou colocar um pouquinho separada. Aqui vai ficar junto, mas aqui vai ficar um pouquinho separada, tá? Então, se eu só juntar aqui, eu vou selar e vou grudar. Pronto. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora essa pontinha aqui vai pro lado de esquerda. Essa foi pro lado direito, essa vai pro lado esquerdo. Pronto. Está tudo igual. Agora, sela. Pronto. Pega aqui e coloca assim. Essa aqui vai ser a ponta do laço. Aí, como é que você vai fazer? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Se você quiser mais aberto, aí você abre mais isso aqui, tá? A ponta. Se quiser mais fechado, você deixa um pouquinho mais fechado. Então, assim, a ponta de preferência de vocês, tá? Você pode ajustar aqui. E aqui eu vou colocar aqui em cima, no meio. Coloca aqui no meio e vai ficar assim, ó. Certo? Então, se você quiser isso mais aberto, aí você puxa pro lado, puxa pro outro. Se quiser mais fechado, só é colocar mais pra dentro, tá? Tem que ficar bem no meio também. Essa ponta ali eu já cortei, eu tava fazendo um teste. Pronto. Então, ó. Vai ficar assim. Vou tirar o clipe e vou alinhavar. Então, começo daqui do meio. Deixa eu ver se tá bem no meio. Um. Vou sair aqui. Do, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Aí, você puxa, mas eu só quero ver antes de cortar ali atrás, tá tudo certinho, tá? Então, você vem aqui atrás, ó. E vai cortar esse excesso. Vem aqui, ó. Vai pra não cortar a linha. Tá? Sela. Então, fica assim, tá? Tá importante que as pontas fiquem bem no meio da parte de cima. Tá? Tá? Você também pode fazer seis ou oito alinhavos, tá? É da sua preferência. Dá pra fazer aqui, ó, o que você achar melhor. Tá? Agora, eu vou cortar as pontas e também as pontas também. Você corta como você achar melhor, tá? Acho que eu cortei errado. Acho que é daqui pra cá. Deixa eu ver. Yep. Cortei errado. Ok. Cortei errado a outra, meninas. É daqui pra cá. Então, vai ficar... Vocês já sabem que foi um erro técnico. Ai, meu Deus. Então... A minha vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Então, eu vou ajeitar aqui. Vai ficar com a pontinha curtinha. E vocês sabem que... Foi um erro técnico. Deixa eu só ajeitar aqui agora. Pra uma ponta não ficar menor do que a outra. Pronto. Deixa eu cortar aqui atrás. Pronto. Né? Se quiser a ponta maior, não comete o erro que eu cometi. Certo? Mas ela vai ficar maior. Aí, aqui, você pode colocar o miolo que você achar melhor. Eu acho que uma chuva de pérolas vai ficar lindo. Eu vou colocar esse aqui. Só como demonstração. Demonstração. Depois eu faço o acabamento. Muita gente, às vezes, pergunta. Mari, quanto que eu devo vender esse laço? Meninas, preço eu não dou sugestão. Até porque nós temos mercados diferentes. Vocês estão no Brasil, eu estou nos Estados Unidos. Então, é uma área que eu não... Não... Dou sugestão por isso. São mercados diferentes. Deixa eu falar uma coisa também. É como eu falei. Essa ponta aqui, ela está mais abertinha. Se fizer um coque e colocar ela no meio, você tem que selar, tá? É... Fica bem bonito porque o coque vai ficar aqui embaixo, assim, né? Então, você coloca. Se você quiser, como eu falei, se você quiser essa ponta mais fechadinha, daí você pega e só é fechar mais isso aqui antes de alinhavar. Então, ele vai ficar mais fechadinho. Então, essa ponta aqui é totalmente ajustável. Mais aberta ou mais fechada, conforme você quiser. Agora, se você quiser, na tiara... Mari, como é que eu colo isso na tiara? Muita gente perguntou. Você vai colocar na tiara, depois que fizer o acabamento e tudo. E aqui atrás, você coloca um pedacinho de feltro pra segurar, tá? Eu não fiz na tiara, mas eu acho que essa é a sugestão, eu acho que é a que eu faria. Então, aí, eu colocaria aqui um pedacinho de feltro pra segurar. Porque não tem, é diferente dos outros laços que você vem aqui assim, ó, né? E passa a fita aqui. Então, não tem como fazer esse porque ele é assim, ó. Ele é nessa direção aqui, o acabamento fica nessa direção e não nessa. Então, eu faria primeiro o acabamento e depois eu colocaria um pedacinho de feltro aqui pra segurar, tá? Essa é a minha sugestão. Porque as meninas estão fazendo aí na tiara, então, vocês podem fazer assim também, tá bom? Então, ó, meninas, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.